Vamos ver como é que tá meu golzinho, enfim, né? Golzinho foi pro mecânico, foi pro Juninho, da Racetech, eita, opa, tá louco, filho? Mas galera, às vezes eu tenho uns tiques nervosos, faço uns bagulho doido aí. Vamos ver se o bichão, tá aquecido no bichão, né, filho? Não cai nunca, golzinho, velho, esse é o turbo, mas ele não falha, você só vira, virou, o bichão tá como, filho? Pronto pra guerra, velho. Que que foi, pai? Você não passa assim não, caralho. É? Mas ele não caiu um monte de medo. Mas tem que haver um nóis pulioso aí, né? É. Tá louco, pessoal. Na realidade a gente tá testando a turbina, galera. Trocou a turbina e trocou a quinta. Minha quinta foi estendida, vamos ver. Já tamo indo ali pra mostrar um negócio pros meninos. Gostou? Turbão, filho. O barulho da turbininha ficou legal, hein? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Gostou, pai? Vai devagar aí, caralho Marulheira, rapaz Isso é louco, hein, mano? Top, velho Epa, sonha um dia eu morar aqui? Sério, é louco, mano Paraíso É louco, hein? Caralho Barujá aqui Tu sabe que casa é, Saf? Não Vamos conhecer? Vamos Oh, que legal Dá medo a noite, não dá? Vou Tem medo de casa grande? Eu também tenho, ela é uma casa diferente Essa não é aquela casa diferente que eu sou mais da noite, né? É um pouco Ah Amor Não gosta dessa aqui? É, desalenda, hein? Não dá Vocês gostam Esse barulho Tem? Ai, que linda Mas esse barulho Tá com medo? Tô Nossa, amor que linda É um aquário que tem ali Ah, tá Ai, cadê? Eu quero ver Agora o fecho Ai, toquei Tá meio sujo, né? É? Não sei nem se tem peixe aí Segundo Ai, mas é doente A vizinha A vizinha tá mais Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês verem E aí E aí, o que você achou? Lindo aqui Sim E é uma doidera, né? Olha como é Vem cá pra vocês verem o negócio legal Que tem nessa casa já Olha que legal, galera Sobe ali Sobe ali Você também O que é que isso aqui parece? Que incrível O estúdio Ai, nossa, adorei Olha Nossa A gente chega o dono Tinha um estúdio aqui Olha o que tem Nossa, incrível Olha o superdor de violão Olha Agora pode botar o som pra bater aqui Não sai Não sai Não mais não Rapaz, o lugar mais legal foi isso aqui Adorei Vamos conhecer os portos Vamos Ai, adorei Os portos Eu não entendi muito bem Porque essa luz aqui, ó Eu tinha apagado ela Não Essa aqui Tá acesa O que? Perguntou pro Cruze A gente veio aqui ontem E essa luz tava apagada Essa aqui Ué Mas tá feio ou acesa? Isso tá agora aí? É Tá cheio? Olha Olha Deixa de conversa, viu? Nossa, que legal Entra aí Quem é? Nossa É uma casa com arquitetura bem diferente Sim Mas é antigo, né? Conhece a casa aí Depois nós vamos trocar ideia Pode abrir todos os pontos Assim, de luz, abre a janela E varanda de público Que eu tenho medo Não sabe qual que é a brisa, mano? Eu tenho certeza Absoluta Que eu não coloquei aquele coisa ali, ó Eu saí aqui ontem, ó Essa parada aqui Tava quebrada, certo? Ó, galera Não sei se dá pra focar Pega a visão de vovô Não tá focando nele Peraí que tá sem Eu tenho certeza Absoluta Que essa parada Não tava aqui ontem Eu vi aqui ontem O Crazy Pra mostrar a casa pra ele Ó Tava aqui Eu tenho certeza Absoluta E o Crazy Veio com as ideias Que aqui era ritual de Pegavam as galinhas mortas Então as paradas E faziam uns ganso E faziam um ritual aqui Porque aqui é tipo Um bagulho de queima E... Tá até uma larva ali Então o Crazy Onde ficou amedrontado Ele não quer vir na casa Né? E eu tenho uma surpresa Pra falar pra Rafael E pro Nego Duque Então o Crazy Tá gelado Porque a casa É cheia de ideologias É cheia de... Vou mostrar pra vocês É cheia de, mano Tem lá atrás Lá Que é a nossa fazendinha E tem aqui Pega a visão Pega a visão Do que tem aqui A Ganesha Eu tenho a Ganesha Feita no meu braço Mano O Crazy Ficou em pânico Véi Porque a casa É cheia de... Ele falou Ah Tem um... Toda cheia de... Aqui parece um... Um grilo Um grilo Não é um grilo, né? A casa é toda sinistra Tudo tem um porquê Na casa E o Crazy Em choque Pô, por que que a casa É cheia de garrafas De... Por que que tem... Da onde que vem Essa... Ó A árvore Vem daqui E o Crazy Tá comendo Na fazendinha Né? Por que que tem? Ele falou que aqui Era ritual Crazyzão Entrou na mente Ele falou que aqui Era ritual Não tem nada De ritual não E a casa é cheia De, ó Tudo Garrafa, garrafa, garrafa Garrafa, garrafa E ali tem um estúdio De música, galera Estão conhecendo os quartos aí? Esse quarto não tem cama Sim Ai, muito top Lá em cima Acho que é igual As outras Pai Eu duvido De ser lá em cima E ver lá É Vai lá com a Rafa Não, vamos também Não, eu não Vamos sim Vamos lá os dois Não, bora Ai, eu adorei esses peixes Tem uns peixes aqui Que a galera cuida aí Quer ter um caseiro Vai lá a fazendinha Bora também, né? Eu vou nada Homem Não é uma assombrada Não é uma assombrada Não, gostou da casa? Gostei Não é uma assombrada É isso? É Homem, para de graça Esperada Para Então é isso, galera Eu vou Essa casa vai ser nossa Eu vou morar aqui E eu vou Porque, real Eu vou dar uma ênfase Para a Rafaela Para o pessoal Para o Nego Duque E eu vou Falar para eles Olá Em casa um segredo Para vocês também Então acompanha Tamo junto Precisa de algumas reformas Principalmente elétrica Você que trabalha Com elétrica Galera A gente está real Precisando de uma elétrica Vem o Nego Duque aí Com a Rafa? Ele E aí, pai E aí, pai Bom? Ah, eles moram atualmente O que vocês estão fazendo aí? Vou dando ideias Vou dando ideias Sim Fazer uma música agora E aí, está suave aqui? Está bagunça aqui, hein O maluco aí Comeu hoje aí De uma boa louça Eu falei para eles Está um bagunceiro Então, então Está um bagunceiro Meu bolo aí já Comeu Quem fez esse bolo? O avó do Besouro ali Mil grau E o Besouro Canta, né? Canta pra caramba Só que ele tem que ser Menos tímido, né, mano? É, mas Mas isso daí já está perdendo Já, graças a Deus, né, mano? Ah, lembra Muito tímido, pai Consegue cantar uma aí Agora, assim? Sério mesmo? É, pode Ele é tímido, mano Então, deixa Deixa, a hora Nós vamos fazer ele cantar Nós vamos fazer, mano Mas é o seguinte, mano Vocês gostaram da casa lá? Muito Vocês já sabem que Lá vai ser a nossa nova Louva a casa de vocês Nossa, né? Para a gente morar E ter um espaço Para a gente Produzir Que muitas vezes Aqui é mó barulho, mano A vizinha aqui Fica com barulho No nosso ouvido, mano O dia inteiro Lento com Fica, Rodericka, mano É a bocota Uma com cartaz Fala aí Fala aí Olha aí, né Júnior Não senta no banco E o banco Não é da maçã É, sério? Mentira Pô, é Você é vizinho Todo é o papel ainda Pô, para a manção Que o banco não é nosso Porra, não é isso Tirar o lugar Então, mano Os vizinhos não ficam a pá, mano Com nós Mas é os vizinhos Que fazem barulho com a gente Olha como que é legal Não é nós que faz barulho Para eles É os vizinhos Que faz para nós Então a gente vai ter Nosso quarto O quarto Cada um vai ter um quarto lá E eu vou estar junto com vocês Morando junto com vocês lá Vocês curtiram lá? Sim Nós gostamos, né Tipo assim Se for para nós E estar sofrendo assim Preconceito, tá ligado? Então é melhor ficar aqui Melhor ficar Não vai sofrer preconceito não Que vocês não fazem barulho, pô Barulho é o pessoal Que faz para nós aqui E vocês estão na mente aí, mano É o dia inteiro Canetando Tem alguma música nova aí? Estou fazendo uma nova Dá para cantar aquela que você cantou Porque eu não gravei ainda Que você estava Que produziu a música, teoricamente Sim, sim Cadê? Impressa o violão hoje? Quase Você sonha, pai? Dá uma gulma para tua mãe? Está louco A gente estava falando isso lá, né? A gente estava falando isso lá A primeira coisa que me deu a abençoar É abençoar a minha família Primeiramente Ui Foi mal Só um minuto A música que ficou feita Não ficou com essa voz aí Não ficou com essa voz Não, por que será? O microfone? Então Não, não sei Porque aqui está mais Acho que foi a edição Aqui está mais pop Lá está mais chiquititas Tipo isso É Foi mal Mas não foi para ele É galera Aqui a gente já tem essa música produzida já Uma base Mas a gente corrige Uhum Desculpa atrapalhar Nada Nada Eu amo por ti, não sei como explicar Eu não consigo entender O que sinto por você Só sinto por você Como vou te explicar Ao teu lado é o meu lugar É o meu lugar Pode se entregar Pode se entregar Eu me apaixono por ti Vai cantando Você já se apaixonou por ela? E agora, tá apaixonado mais não? Ainda tá? Caramba Rafa, envolvendo corações aí Já falei pros meus pais Vem no trado vai Soca nos meus sonhos, por favor não me acordar Desenhe esse teu jeito, cheguei no teu cabelo Fiquei impregnado bem aqui no meu casaco Eu não consigo entender O que sinto por você Então a gente vai dar uma melhora pros meninos aí Merece Dormi num lugar da hora Tem a mente só pra... Só pra produzir É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar Pode se entregar Pode se entregar Consegue envolver Consegue envolver alguma música parecida sua Nesse embalo aqui Como se fosse entre aspas ou não Quem não quer sonhar Eu tenho uma filha linda E dividir E dividir uma cama ainda de casal Não sei falar de amor Mas meu amor me ensina Sujeito nem domina Sorriu que é natural Quando estou com ela tudo pega fogo Briga, tapas e beijas Eu tenho de casal Escrivem um poema Uma letra só pra você E declarei o meu amor que é marginal Ela é muito legal Tipo uma visão de ótica Que menina gostosa Toda tatuada Do jeito do pai Ela é bem charmosa E usa pouca roupa Aí dentro do meu quarto Ela tira mais Tipo uma visão de ótica Que menina gostosa Toda tatuada Do jeito do pai Ela é bem charmosa e usa pouca roupa Aí dentro do meu quarto Ela tira mais Deixa eu te sentir Deixa eu te tocar Deixa eu te dizer Deixa eu te beijar Fazer a rua a noite toda E viajar sem sair do lugar Agora eu tenho que entrar no refrão comigo Aí você pula pra outro, é isso? Isso Então vai Aí terminou o refrão, você faz o seu refrão, é isso? Aham Eu não consigo É, 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 é Foi da hora, cara Só sinto por você Como vou te explicar Ao teu lado é o meu lugar É o meu lugar Pode se entregar Pode se entregar Eu nunca sonho ter uma família linda Me divido em uma cama ainda de casal Não sei falar de amor, mas meu amor me ensina Seu jeito me domina, sorriso que é natural Quando estou com ela tudo pega fogo Brigada faz e beija, surtei entre casal Escrevi um poema, uma letra só pra você E declarei o meu amor que é marginal Tipo uma visão de ótica Criminal gostosa Toda tatuada do jeito do pai Ela é bem charmosa e usa pouca roupa E dentro do meu quarto Ela tira mais tipo uma visão de ótica Criminal gostosa Toda tatuada do jeito do pai Ela é bem charmosa e usa pouca roupa E dentro do meu quarto Ela tira mais Deixa eu te sentir Deixa eu te beijar Deixa eu te ter Deixa eu te beijar Fazer a boa noite toda E viajar sem sair do lugar Deixa eu te sentir Deixa eu te tocar Deixa eu te ter Deixa eu te beijar Fazer a boa noite toda Pois é, o Cusca tá perdendo os dois aí, viu? Da hora, cara, ficou não nada, né? Fechou o dueto. Essa moça era pra ser com o Lelê, galera. E aí ele fechou com uma outra menina, só que o dueto é homem. Sim. Ai, ficou lindo. Você tava falando sobre isso, não foi o jeito do carro. Ai, adorei. Maraca, galera, deixa eu aprender de vocês aí, deixar os meninos em paz. Ih, mano, a nossa missão... Caraca, mano. Eles merecem, mano, tá ligado? E a gente vai brigar por o espaço deles aí, né? Quero que vocês estejam comigo nessa, cara. Os meninos só querem um lugar da hora pra dormir, né? Quer dizer, nem queriam lugar da hora pra dormir. E eu tô dando essa oportunidade. E eles merecem, mano. Deixa o pneu de vocês. Fideliza. Vamos pra cima.